Apesar das feridas, apesar das tempos só, eu te chamei, eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei, eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das feridas, eu te chamei. Apesar das feridas, 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 eu te chamei. Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo. Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo. Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo.